Meu amor... Acho que exagero. Nunca vi coisa tão linda. Deixa eu colocar no seu dedo. Espero não ter errado a medida. Foi por isso que você pediu no outro dia a medida do meu dedo. Me enganou, hein? Me enganou direitinho. O que que foi? Tá com cara de que quer dizer alguma coisa muito importante. Eu quero que você se case comigo. A mulher que eu amo É o ar que eu respiro E nela eu me inspiro Pra falar de amor Quando vem pra mim É suave Como a brisa E o chão que ela pisa Se enche de flor A mulher que eu amo Enfeita a minha vida Meus sonhos realiza Me faz tanto bem Seu amor é pra mim O que há de mais lindo Se ela está sorrindo Eu sorrio também E você aceitou na hora, aposto. Eu dei um beijo nele, que valeu por um sim. Olha bem, que homem duro de entender linguagem simbólica. Tem que dizer sim, sim, eu aceito me casar com você. Sim, e de preferência com letras maiúsculas. Olha, eu dei a entender, mas eu não fiz desse jeito assim não. Te conheço. Fez o doce. Que doce, claro que não. Olha, eu juro que não tava nos meus planos casar agora. Nem agora, nem tão cedo. Que homem fixo não faz mais a minha cabeça. Ah, você tá entrando na minha, é isso? Não, senhora. Você gostou, vai em frente. Eu não. É o meu lema. Se eu olho e gosto, eu vou e pego. Sem culpa. A vida é aqui e agora. E se o mundo é um trem, como dizem, eu tenho certeza que o meu lugar é no vagão restaurante. Ah, eu não. Eu ainda sou romântica. Eu já fui. Não deu muito certo, porque os homens não respeitam as mulheres românticas. Aproveitam-se delas. Eles abusam das pobrezinhas. Não, senhora. Ninguém se aproveita de mim, não. É porque você é uma romântica que já apanhou demais. Aprendeu as duras penas, não foi? É verdade. Sabe o que ainda tem algumas cicatrizes dos dois últimos homens? Do que durou três anos e que eu não amei muito, e do que durou três meses e que eu amei demais. Por que os melhores quase sempre duram tão pouco? É verdade, né? É que nem brigadeiro em festa de criança. Todo mundo quer, não sobra nenhum. Você sabe que a mãe dele quer me conhecer? Ah, não, Helena. Ele ainda tem mãe. Ah, Alice, ele tem mãe. Qual o problema? Tem problema. Você falou que ele tinha mais de 50 anos. Não, não, não. Eu não falei que ele tinha mais de 50 anos, mas por volta dos 50. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Tudo bem. Quando é que é o casamento? Ele falou que quer que seja o mais rápido possível. Você não vai me dizer que você tá grávida? Não. Ainda não. Cuidado, hein? Porque casamento, tudo bem, não vai tirar pedaço. Se não der certo, bye bye, tô indo ali, já volto e não volto nunca mais. Agora, filho, não. Filho é pra sempre. Tira pedaço do coração. Não dá pra virar as costas e ir embora. É prisão sem grade. É prisão perpétua. Calma, tudo bem. A gente ainda não falou em filho. Ele que se contente com as três meninas que ele tem, mesmo que uma seja adotada. Já passou da idade querer filho homem pra levar no Maracanã, né? Mas você vai se casar de verdade? Acha que eu me casaria de mentira? Por que razão? Eu sou divorciado. A Helena é solteira. Que palhaça dessa? Mô, pois eu acho muito normal. Cala a boca, Isabel! Tá tão nervosa? Por que, Luciana? Eu chamei as três aqui... Pra comunicar... Que eu vou me casar com a Helena. Não. Não, 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 não! Deixa eu terminar, filha. Não me chama de filha! Lu, calma! Gente, calma! Será que vocês não percebem que essa situação é ridícula? E que expõe todas nós ao ridículo? Eu não me sinto nem um pouco ridículo. Eu não faço isso por obrigação. Só pra ser atencioso com vocês. E carinhoso também. São minhas filhas. Eu quero que saibam disso antes de qualquer outra pessoa. Toma um pouco de água, filha. Você precisa se acalmar. Você não pode fazer isso! Para com isso, Luciana. Deixa de ser infantil. E de pensar que eu sou propriedade sua. Se eu não quer aceitar, não aceite. Se eu não quer entender, não entenda. Dande-se! Eu sei o que estou fazendo. E vou fazer! O que é que você pensa? Que eu estou morto? Que só você, porque é jovem, tem o direito de amar, de casar, de ser feliz? Eu estou redescobrindo a minha vida. Reencontrando a minha felicidade. E sei que tenho direito a isso. E ninguém, nem mesmo você, que eu amo tanto, nem mesmo você, tem o direito de me impedir de ser feliz. Portanto, desista. E encare a situação com alegria também, porque se eu me sinto feliz, você deve se sentir também. Eu não me sinto feliz. Muito pelo contrário, eu me sinto infeliz. E eu espero que você também se sinta assim. Você não fala comigo. Não fala comigo! Nunca mais! Vai atrás. Vai atrás, sua irmã Mia. Ela não pode dirigir desse jeito. É um perigo. Calma, pai. Não ouve ela, não. Segue em frente. Ciúme e bobo. Rosana, apressa isso, pelo amor de Deus! Tô vendo. Você é no telefone, costureira. Eu tô vendo porque você conseguiu seduzir o meu marido. Ex-marido, seja. Mas que foi meu, por 30 anos. O que me dá mais direitos sobre ele do que você? Direitos? Sobre ele? Vem cá, Tereza. Você se acha proprietária do Marcos porque ele ficou casado com você por 30 anos? Não, é que mais direitos do que você eu tenho. Mas eu não quero ter direitos sobre ninguém. Pelo contrário, eu gosto das pessoas livres. Que fiquem comigo enquanto quiserem ficar. Sem obrigação, sem contrato. Coisa engraçada porque... É assim, é. Mas você tá casando no civil, no religioso. Você está assinando um contrato. Tô sim. Porque ele quis. Por mim, eu vivia com ele sem nenhum papel. Sabe o que você precisa? Conhecer urgentemente uma amiga minha. A Alice. Muito obrigada. Já tenho todos os amigos que eu escolhi que eu queria. Ninguém é de ninguém. Na vida tudo passa. É a filosofia dela. Mas... Acontece uma coisinha assim que eu tô. É que eu tenho medo pelo patrimônio do Marcos. Que eu ajudei a formar, aumentar, construir. E que você agora pode acabar com ele. Você é bem abusada, né? Como você é abusada. Eu não preciso do dinheiro dele. Eu ganho muito bem. O suficiente pra mim, pra minha família e até sobra, pra dizer a verdade. Mas, pra uma mulher, não quer demais ter um pouco a mais. Depende da mulher. Mulheres como você, claro. Olha... Você não vai conseguir estragar meu casamento. Mesmo me ofendendo com as suas mesquinharias. Poxa, você também casou. Você também entrou vestida de noiva, teve seu dia de glória. Não casei. Eu era elogioso. Ah, é verdade. Ele me falou e eu esqueci. Não tem mais essa. Sabe o que era o meu sonho? Entrar de noiva? Mas o... O Max dizia que... Não acreditava em Deus, não acreditava nos padres, na igreja, nem mesmo em coroinhas. E... Eu guardo essa mala, até hoje. E eu sinto muito. Você sente muito? Sente muito? Não quero que você tenha pena de mim. Você tá pensando o quê? Que eu tô aqui, lamentando a minha separação? Triste, porque vou perder o homem da minha vida? Você tá muito enganada. Vem cá. Pra que tudo isso? Por que a gente não estabelece uma convivência pacífica? Civilizada? Vai ser melhor pra todo mundo que a gente se dê bem. Que pelo menos finja que se dá bem. Eu não sou mulher de fingir. Eu digo o que eu sinto e o que eu penso. Rosana! Agora quem tá me irritando é você com essa demora. Dá pra apressar, por favor? Ai, mais dez minutinhos. Mas se a senhora parar quieta? Dez minutinhos, hein? E eu, se fosse você, eu aproveitava esses cinco minutinhos que ainda te restam pra cair fora dessa aventura. Porque eu posso te garantir, você não vai ser feliz. Eu posso tentar, pelo menos. A gente se ama. Mas... Me faça... Me faça rir. Eu nunca fui feliz. Você ficou casada há trinta anos infeliz? Meu Deus! Mas no primeiro momento que eu me senti infeliz, eu arrumo as minhas coisas e eu vou embora. Porque eu não tenho vocação pra Marte. E acha que vai continuar desfilando, que ele vai deixar... Me fez abandonar a passarela quando eu tava... No... no topo. No auge. As passarelas eu mesma tô deixando. Por conta própria. Mas eu vou continuar com o modelo fotográfico. Que é o que me interessa. Sabe por quê? Porque eu não abro mão de ganhar o meu dinheiro. E você devia ter feito a mesma coisa. Podia estar aí, até hoje, fotografando. Agora vai me dar conselhos. Vai dizer o que eu devia ter feito, o que eu não devia ter... Era só o que me faltava. Pronto, pronto. Então... Tô bem assim? Um lixo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ah, e a partir de hoje, quando vierem os filhos, não se esqueçam de que eu estarei aqui para batizá-los, hein? É que ridículo. Já falei que eu quero ser a madrinha do primeiro que nascer. Mas baixo vocês aí. Podem beijar a noiva. A mulher que eu amo enfeita a minha vida Meus sonhos realiza Me faz tanto bem Seu amor é pra mim O que há de mais lindo Se ela está sorrindo Eu sorrio também E aí? Me sai bem? Dignamente Olha, o Ricardo não conseguiu ser safado pela mão, mas eu te mando um beijo enorme Ah, tudo bem Ai, deu pra perceber que eu estava nervosa? Não, nervosa não. Emocionada, né? Primeira vez, né, gente? Da próxima ela acostuma Que isso? Que próxima? Tem próxima? Não chorou? Chorei Mentira! Mentira! Não chorou Nós quase não vamos abrir um champanhe pra comemorar? Agora vocês comemoram aqui em Búzios e eu e Helena comemoramos a caminho de Paris Chique! Você nunca me propôs numa viagem de jatim a Paris Mas quando vocês se casaram isso nem existia Ah, o quê? Você tá me chamando de velha? Pelo amor de Deus, claro que não, claro que não Eu não tinha cacife pra isso, meu amor Ah, cacife você tinha, sim, que eu sei, não teve a vontade, né? Isso são mimos e afagos de um segundo casamento, querido Não, não, meu amor, não é verdade Não, isso não é verdade Ah, então me diz, onde é que foi a nossa lua de mel? Fala Nossa lua de mel? Aham Eu não... Ah, Leandro, você nem lembra, pelo amor de Deus Foi numa casa emprestada em Angra dos Reis E também conseguimos um barco emprestado E por pouco não morremos afogados, os dois, porque o barco já ia afundando Eu não lembro, eu não lembro Ah, não lembra, né? Não lembra Eu te filmo É verdade Eu senti falta daquela frase Se você tem algo contra esse casamento, fale agora ou cale-se para sempre Ai, não vai me dizer que você ia fazer um escândalo É, eu me animava assim e melava todo o teatro que ela arruma E mais é que animar o Jorge pra ver se o casamento de vocês também sai I've got sunshine On a cloudy day Deixa eu te apresentar, meus dois ex André Prazer Prazer E Afonso Com esse eu fiquei casada por três meses e com esse por três anos Assim quando se encontrarem já vão saber quem é um, quem é outro Convivência pacífica como nos casais civilizados, ok? Agora vamos que eu tenho que te apresentar a Paulinha Viviana Ela não perde essa mania de ser diferente Ela não perde por uma razão muito simples Ela é diferente E a senhora, dona Noêmia, como é que tá se sentindo? Oh, minha querida, na minha idade não se morde susto Nem diante de qualquer surpresa Eu gostei da Helena Deu pra perceber Melhor assim Bom, dona Noêmia, eu sei que eu não fui uma Nora muito carinhosa Dessas de ligar toda hora pra saber como é que tá a pressão Se já foi o cardiologista Essas atenções que todo mundo gosta de receber A sogra Mais do que todo mundo Oh, minha querida Você foi sincera a vida inteira E está sendo sincera agora quando diz que não foi a Nora ideal Mas agora eu pergunto pra você O que é ser uma Nora ideal? E uma sogra? A gente tá quietinha em casa De repente vem uma estranha Nos rouba o filho único E quer que a gente goste dela? De primeira não dá Tem que dar um tempinho, você não acha? É verdade Bom, de qualquer maneira eu acho que eu fiz o que eu pude Pra manter esse casamento E por um bom tempo eu consegui Mas Chegou uma ladra Mais esperta que eu E roubou seu único filho de mim Querida, deixa que eles sejam felizes e você também Ah, Tereza, você tá tão enxuta Obrigada Poxa, quer dizer que você vai mesmo me abandonar, né? Nunca, nunca, meu amor Nossa amizade é pra sempre Independente das passarelas da vida Escuta o que eu vou te dizer Os homens são todos iguais Ou então muito parecidos Essa história de te proibir de trabalhar Não, ele não me proibiu de trabalhar Eu já tava pensando em parar mesmo Por conta própria Vou ficar só com as fotos E também, ele não proibiu Ele pediu Pedir é também uma maneira de proibir Mais gentil Mas é Cuidado, hein? Você ganha bastante dinheiro pra viver sozinha Se abandona a profissão e o casamento não dá certo, hein? Peraí, o que que é isso agora, Alice? Tá agorando o meu casamento? Alice Que voodoo Eu tô avisando Prevenindo É diferente Ora, salve, salve! O casal sensação do Rio de Janeiro É, achei que já tivessem saído Vamos perder o cinema, hein? Não vamos mais ao cinema Deixamos pra amanhã E vamos pra onde? Pode saber? Claro que não, vai saber por quê? Ah, me interessa por você, irmãozinho Deixa de palhaçada Cadê o pai, mãe? Foi pro joque com o Gustavo Voltaram a se interessar por corrida de cavalos? Melhor cavalos que mulheres, né, filho? Ah, não, mãe, peraí Aí, alto lá Depende das mulheres e depende dos cavalos também, né? Gostou, né, cunhadinha? Ai, você me faz rir, seu bobo Ah, é? Pois sabe o que os entendidos em mulheres... Eu não, né? Que eu não entendo nada de nada Mas sabe o que eles dizem? Ah, vem, besteiro aí Não, fala Eles dizem que as mulheres podem até se casar Com homens sérios, sisudos, de cara fechada Mas que elas amam mesmo são aqueles que a fazem rir Ai, jura? Quem foi que disse uma bobagem dessa, ô bobão? Eu não invento essas coisas pra agradar a Luciana e te irritar Que foi, gente? Vocês não tão acreditando? Pois eu vou dizer quem foi que disse Foi Shakespeare Shakespeare? É, foi... não, peraí, não sei, peraí, peraí Não tenho certeza Das duas, ou foi Shakespeare ou foi o... Chacria Foi Chacria, eu tenho certeza Palhaço Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Sabia que seus olhos mudam de cor quando você riu? Tira a mão dela, idiota O que é isso, Jorge? Você quase me machucou Ih, agora agride mulher também Vamos embora, Lu Ai, meu Deus do céu, vocês brigam, não parecem irmãos? Tem que ver lá em casa, se não fosse o Jorge aparecer eu e minha irmã, tínhamos nos matado Ai, meu Deus me lê, velho Lu, vamos embora Amor, a gente não come não, eu tô com fome, eu quero comer alguma coisa Espera um pouco, já mandei servir o jantar A gente come em outro lugar, perto desse idiota, não Ficou nervosinho agora? Você é ridículo Você é ridículo Para de ficar pegando no pé do seu irmão também, Miguel Você tem que ter muito estômago pra comer do lado dele, tia Para de ser bobo Gente, meu amor, acabou, acabou, vamos parar com essa briga? Paulo, se você quiser ficar, você fica e eu vou embora, tá? Tchau Ô, Jorge, peraí Vem, vem cá Vai atrás dele, senão ele corta os pulsos, vai por mim Vai Ai, Jorge! Ai, eu não tô acreditando, bom, tchau pra vocês, tchau Tchau Ai, vou te contar, viu Esse meu irmão A gente tinha mesmo que ser gêmeos completamente diferentes Porque quem ia aguentar se eu fosse igualzinho a ele? Você provoca, né, Miguel? Sabe que ele tem ciúmes da namorada? E devia perceber que eu também tenho ciúmes de você Acho uma falta de respeito, Miguel Ai, desculpa, Ingrid Mas dá em cima de tudo quanto é mulher na minha frente Dessa Luciana, então nem se fala No dia do desfile, lembra? Saiu pra dançar com ela Me deixou lá, passando mal, quase morrendo De tanto bebê! Não interessa! Tinha que ficar perto de mim Agora ela tem razão, Miguel Você não pode deixar de ser gentil porque Porque ela gosta de beber ou porque não se alimenta direito Ah, Renatinha Renatinha, deixa de drama, vai Todo mundo tá careca de saber que você é meu único, meu grande, meu último amor Ai, Miguel, que estabanado que você é, hein? Ah, vou te contar de... Dalva! Ah, vai limpar você Dá boa, Nilma Ingrid, você tá me dizendo que existe ali uma coisa entre a Luciana e o Miguel? Não, eu não tô... Não, eu não tô... Não tô falando nada, não tô afirmando nada Eu só tô dizendo que eu olho pra aqueles dois e eu vejo que ali existe uma fumacinha E onde a fumaça, há fogo E a Renata? Boa pergunta Renata morre de ciúmes, o Jorge também E os dois podem formar o time dos descontentes, né? Agora, Miguel, você sabe, ele acha tudo engraçado, debocha, leva tudo na brincadeira Até a medicina Não, não, não Medicina não, que a medicina, graças a Deus, ele tá levando a sério Mas atrás daquela brincadeirazinha, daquele deboche, eu sinto Tem alguma coisa que ele não me engana Leandro, os olhos dele brilham quando ele olha pra Luciana E os olhos dela? Também Cacilda É Ô, meu amor, bateu saudade, você tá em casa? Eu tô saindo, amor, tô indo fazer a foto pra uma capa de revista Ah, é, é? Corpo inteiro? Não, só close, só do rosto Ah, achei que fosse um nu artístico Ah, ai, pensou, é Nu frontal, o que é que você acha? Ah, ia morrer de ciúme, né, meu amor, poxa Ah, tô gostando de ver, hein, tá super bem humorado hoje Pois é, a gente fechou um bom negócio hoje, sabia? Ai, logo vi que tinha negócio no meio dessa história Hum, pra tá assim todo alegre Bom, mas é importante pra gente, meu amor Claro, amor, eu tô brincando com você Bom, eu vou ter que ir, tá? Vou ter que desligar Beijo Ah, deixa eu te perguntar uma coisa E a Paixão, ela disse que ia começar hoje? Ah, deve estar aqui, eu vou procurar Ó, amor, cuida dela direitinho, tá? É minha amiga Tá bom, pode deixar, meu bem Beijo Tchau Também Beijo, beijo, beijo Beijo Oi, chamou o senhor Jorge? Chamei, dona Suzana, chamei sim É o seguinte, tava dando uma olhada aqui No projeto como um todo, a gente tá tudo ok, viu? A gente só precisa dar uma olhada aqui no piso da entrada da garagem, que tá com declive muito acentuado E o engenheiro já avisou que quando chove lá, inunda tudo, né? Então, a garagem precisa de um aclive, não de um declive Entendeu? Uhum Entendi E sempre pensando no meio ambiente, tá? Você sabe que a arquitetura orgânica é o nosso caminho Ai, que dá pra esquecer Jorge, você fala nisso o dia inteiro Falo, é? Yeah, 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 yeah Eu escutava, o outro dia, uma emissora radial Um psiquiatra, Dr. Luiz, dava consejo matrimonial Por quê? Meu pai vai parar e for um level 85 Eita, te chamo por uma amiga que conheci em um website Le pido que me dê solução Pois temem a chave de meu coração Uhum 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 Yeah, yeah, yeah Eu sou de Suda Nova e este é São Pedro de Macoricio Então é isso, Suzana Você dá uma subidinha naquele piso de entrada Mas sem mexer na harmonia da linha, tá? É uma providência de interior, não precisa nem ser vista externamente Só isso? Só isso, Suzana Tá bom Tchau Tchau Oi Opa, você chegou, ninguém me avisou Um beijo aqui Tudo bem? Tudo bom, fica à vontade O que você tava fazendo? Ai, tava me ambientando, né, Jorge? Tava conversando com todo mundo Uhum Agora chegou a vez de eu conhecer o poderoso chefão Chefão, que nada, pô Poderoso, então nem de brincadeira Mas olha aqui, falando sério Tô muito feliz de você vir estagiar aqui com a gente, viu? Uhum A Lu também, ela acabou de me ligar Perguntou de você e tudo Ela torce tanto por mim? O mais importante, Paixão É você ter certeza de que é essa profissão que você quer seguir A arquitetura é a soma de muito trabalho E de algum talento também Tô brincando, claro Pai Só quero que me beces como me saco You know I can stop loving you, baby I say my boy Paixão, senta aí, senta aí, por favor. Posso pedir sua opinião numa... num assunto, viu, pessoal? Claro. Nossa, que lindo. Que lindo. É meu presente de aniversário para a Luciana. Agora, sábado que vem. Poxa, ela vai adorar. Mas é que não é só um anel, entende? Tem um outro significado também. É um anel de noivado, entendeu? Bárbaro, Jorge. Parabéns. Eu sei que tá meio fora de moda esse negócio de falar de noivado, de anel de noivado, essas formalidades antigamente, mas eu... Não, fala isso. Fala isso que mulher gosta de algumas formalidades, sim. Principalmente quando se fala de amor. Pois é, é o que eu acho também. A gente namora há tanto tempo, enfim. Tão praticamente noivo, né? Mas sempre falando de casamento... Mas agora, no aniversário dela, eu queria ser mais objetivo, sabe? É o que ela me vê me pedindo o tempo todo, coitada. Confesso que eu sou um pouco difícil. Eu acho que o importante é vocês se amarem nessa hora, sabe? Só isso. Obrigado. De verdade. Agora vamos trabalhar. Eu quero ver você brilhando nessa empresa, viu? Pode deixar. Pode contar comigo, eu vou dar tudo. Beijinho de boa sorte. Tá? Tchau. Agora eu vou me reunir com um cliente e depois vou pra casa descansar porque trabalhei a noite inteira num projeto novo. Imagina, eu tô podre. Ai, ai, vai, vai, vai descansar. Eu vou ficar aqui. Tchau. E... Ah, boa sorte pra você também. Obrigado, paixão. Mesmo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Vamos, vamos. Isso porque você não sabe, eles ficam reclamando de tudo. Eu que tenho que ficar ouvindo eles. E aí, dá um, peraí. Vai ficar orgulho? Ai, meu Deus do céu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Eles vão se matar, Leandro! Mata isso! Para! Chega, peraí, peraí, peraí! Para a mensagem! Para, Sorge! Volta aqui! Meu Deus do céu! Para!